E aí galera, beleza? Já tá com vocês com mais um vídeo Estamos aqui no GTA V Como vocês podem ver ali Eu estava fazendo trilha aqui nessa mata Nesse natureza, nesse lugar lindo E de repente galera, olha só o que eu encontrei aqui Eu gostaria que vocês ficassem até o final Pra gente descobrir que tem algo estranho Algo estranho nesse local, nesse lugar aqui Dá um ligo nessas placas Algo simplesmente curioso Nós vamos... Me parece ser uma caverna, mas... Ó, tem alguma vela ali Eu como um anjo no inglês, não sei o que tá escrito aqui E também não tô com preguiça de traduzir Ó, como vocês podem ver, ó Tá pegando fogo, tá jorrando água Cara, o que que tem ali, velho? Bom, o negócio é o seguinte Eu não vou ficar aqui E... Vamos entrar Pra ver o que é, galera Nossa Que isso Pra onde vai, pra onde vai Deixa eu nadar rápido aqui Porque... Eu posso ficar sem ar, velho Nossa, mano Pra onde tá indo esse túnel Bom, o negócio é o seguinte Vamos ver pra onde que esse... 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 Túnel tá levando Vamos investigar, galera Bom, galera Nossa, mano Já tô sem ar Deixa isso aí Opa Aqui é um... Me parece que aqui já... Aqui a gente vai pegar ar Meu Deus Loucura Uf Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse, mano? Tá pedindo pra não ultrapassar Caramba, mano Vou pegar uma arma aqui, galera Porque eu não sei o que tem aqui, velho Tem... Ih Tá pra... Tá pra entrar Meu Deus O que que tá acontecendo nesse lugar, velho? Que lugar é esse, cara? Meu elevador Ih, voltei Peraí Aí Ah! Que isso? Que diabo é isso? Nossa, mano Que lugar é esse? Oi Ei O que que tá acontecendo aqui, velho? Tá sangrando Ei Quem são vocês? Caraca, mano Que isso? Por que que eles não me atacaram? Por que que eles não me atacaram, mano? Quem são vocês? Caraca, mano Peraí Quem são vocês? Eles não me atacam, galera Será que é alguma... Algo do governo, velho? Que isso, velho? Caraca Que que tá acontecendo aqui, mano? Quem são esses caras? Será que são aliens mesmo? Ou humanos vestidos... Mas eles não... Mano, eu já matei um já, velho Eu nem sei que merda que isso vai dar, mano Sei lá, tá muito estranho Eu vou passar do geral Olha lá Nenhum reage, mano Nenhum reage Que isso, mano? Que que tá acontecendo? Galera, que que tá acontecendo aqui, cara? Tô escutando explosões, hein? Começou a explodir lá Meu Deus Eu vou sair daqui, cara Será que tem mais deles? Ai, 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 ai Olha isso, cara Os ovos Caraca Um alien egg, velho Mano, eu vou sair daqui, velho Eu devo ter feito alguma merda aqui Tô escutando explosões lá em cima Vambora, galera Vou sair daqui Vou voltar, vou voltar Deu merda, velho Aconteceu alguma merda aqui Vambora, vambora Sai daqui Antes que dê merda, mano Vambora, vambora Sai da minha moto Eita Olha ali, olha ali Eles tão andando Meu Deus É uma invasão, cara Olha ali, olha ali Derrubaram o helicóptero Nossa, cara Uma guerra Caraca Vou pegar minha moto Vou embora São os mesmos Azuis Os aliens azuis Vambora, vambora O que que aconteceu, velho Não Desturaram a minha moto Acredito O que que tá acontecendo, cara Olha ali, olha ali Vou ter que encará-los Vou ler Meu Deus A invasão alien, galera São aliens azuis, cara Como assim? Caraca Eu achei Velho, eu achei que Que era só Era humanos Vambora 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 Ai, não Que isso, cara Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar contra eles Vamos lutar contra eles Meu Deus Aqui, aqui Caraca Caraca, eu causei isso, velho Eu descobri um lugar Onde os aliens Estavam tramando Pra invadir a terra Caraca E é isso que aconteceu Minha nossa Oh Errou Errou, desgraçado Caraca Caraca O exército Tá aqui perto, mano Ali, ali, ali Meu Deus Sai, sai daqui Diabo ruim Satanás Meu Deus Eu tô lutando Contra aliens Será que eu Consegui pegar Uma arma deles Aqui Boa, boa Caraca Eles derrubaram O helicóptero Do exército, mano Ó o exército Aqui, ó o exército Aqui Atira, atira, atira É o fim do mundo, galera É a invasão Aqui de aliens Vambora Ali, um, ali, um, ali Sai, diabo Uou Minha nossa Galera É invasão alien, cara Eu provoquei tudo isso Eu descobri O esconderijo deles Na terra Olha ali Lá, 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 lá A nave Vem lá Que tá Dropando eles É, eu independente Vambora Vamos fugir daqui, cara Vamos fugir daqui Eu preciso Ali, ali, ali Caraca Galera Seguinte Eu vou Tentar sair Eu tô com esse carro blindado Aqui agora Vou tentar sair do Do país, mano Vambora, vambora Deixa o carro Já tá pifando, véi Um, ali, ali Estão dropando, véi Estão dropando Olha isso Não Meu Deus Eu não entendi O porquê eu não morri Será que eu peguei Alguma Alguma Imunidade Lá no Naquela Naquele laboratório Deles Ele deve ter pego, véi Certeza Não tem tanto efeito De mim, véi O ataque Dos aliens Só falta eu virar Um alien Também Eu vou Acabar virando Um alien Mano Certeza Olha isso Não tem efeito Em mim, galera Mas eu vou Lutar contra eles Ali Ali a nave deles Cadê, cadê Olha lá, olha lá, olha lá Caraca, os caras derrubaram um tanque de guerra, mano Como pode Galera, não tô entendendo Porque não faz efeito em mim Um tiro deles Morre, morre Eu vou salvar meu país Caraca, os militares estão atirando de rocket, véi Tira, 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 tira Morre Minha nossa Eu sou imune Eu sou imune Eu sou imune Ataque Olha isso, cara É o fim do mundo Nossa Galera, invasão GTA De aliens Eu não sei o que aconteceu Que o ataque deles não me atinge Provavelmente Aquele laboratório me deixou imune Ou, sei lá Não sei o que aconteceu Bom, o negócio é o seguinte No próximo vídeo a gente vai tentar descobrir O porquê Essa invasão Os aliens não estão conseguindo me matar Caraca Será que eu faço parte deles? Bom Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui